Você é só meu, só que não sabe ainda. Poxa boy, por que você complica? É, ninguém te conhece como eu conheço. Não, não mesmo. Você mora bem na rua 5? Eu sei do seu jeito, sei dos seus vícios. Quando liga a TV e assiste o Simpson, acorda de manhã, vai pra facua 5. Eu te observo todo, todo dia, pior que segurança, cachorro de vigia. Eu tô ligada que você me quer, só que você não vê que se joga no seu pé. Eu tô caidinha, tô muito apaixonada por alguém que acha que sou comprometida. Ai meu Deus, crush, não uso aliança. Acorda pra vida e entra na minha dança. Sou mais que uma fã, sou sua e nem sabe. Me chama pra sair, me chama no chat. Me beija logo, tô carente de você. Só te beijo em pensamento, nada disso acontecer. Crush, crush, como eu te conheço. Por fora, por dentro e até do avesso. Dê uma chance, para de ser cego. Hoje tô aqui, amanhã não prometo. Crush, crush, como eu te conheço. Por fora, por dentro e até do avesso. Dê uma chance, para de ser cego. Hoje tô aqui, amanhã não prometo. Ama cor vermelha, não curte pras baladas. Trocaria tudo pra ficar com a namorada. É bem romântico e faz academia. Dá sete às nove e meia, bem ali na esquina. Quando tá chateado, dá um sorriso. Ama, ouve rap e funk do Livinho. Te conheço mais do que seus pais. Sei das suas manhas, vontades surreais. Ama sua moto, estuda engenharia. Ama tomar café na padaria da sua tia. Você é só meu, só que não sabe ainda. Poxa, boy, por que você complica? Crush, crush, como eu te conheço. Por fora, por dentro e até do avesso. Dê uma chance, para de ser cego. Hoje tô aqui, amanhã não prometo. Crush, crush, como eu te conheço. Por fora, por dentro e até do avesso. Dê uma chance, para de ser cego. Hoje tô aqui, amanhã não prometo. Não prometo. Não prometo. É. Amanhã eu não prometo. Não. Você é só meu, só que não sabe ainda. Poxa, boy, por que você complica? Se você gostou, curte, comenta e compartilha.